O que é a sensação de se destacar nas redes sociais? Oi galera, hoje eu vim falar de 5 pontos que fazem com que as pessoas consigam se destacar nas redes sociais. E aí eu pude enumerar mais ou menos pelo que eu tenho visto, do que bomba e do que não bomba, O que faz sucesso e o que não faz tanto sucesso nas redes sociais Primeiro ponto, fotos Vamos dar uma caprichada, né? Uma resolução bacana, uma foto bem nítida E de preferência, que as fotos sejam você Não fake Tá entendendo? Porque a galera também exagera Uma vez eu adicionei uma pessoa que estava com a foto no perfil do Harry Potter Aí Harry Potter é forçar Porque aí você não vai querer que eu acredite que é o Harry Potter E até eu disse, eu só vou adicionar com medo da pessoa fazer, sei lá, uma magia e acabar comigo E aí eu peguei, adicionei Porém, o problema dos fakes é porque você não sabe quem está do outro lado E aí algumas pessoas reclamam Ninguém fala comigo, ninguém tem de rir Por quê? Porque sua foto não é você E as pessoas querem falar com pessoas reais Segundo ponto, texto Vamos escrever textos coerentes E vamos escrever os próprios textos Sabe evitar de estar Ctrl C e Ctrl V? Evitar de estar copiando e colando Porque você está só copiando e colando as ideias dos outros E você tem ideia ou não? Você pensa, você raciocina Você consegue redigir o próprio texto? A partir do momento que você dá a sua opinião Que você expressa a sua opinião E que sua opinião é uma opinião bacana As pessoas vão começar a prestar mais atenção em você E aí tem essa questão de Por exemplo Também vamos combinar Escrever um texto com português Pelo menos Correto Para a galera também não ficar caindo de pau Está entendendo? Porque tem muita gente metida a professor de português Que adora ficar corrigindo o português dos outros Então evita, sabe? Para não dar motivo para os outros estarem Tipo zombando de você Ou tirando onda Certo? Então Texto Texto Bacana Português Correto Ok? Segundo ponto Terceiro ponto Faça vídeos Não precisa ser vídeos também Tipo como os dos youtubers Não precisa ser algo Mas faça vídeos Vídeos seus Mostrando você Mostrando sua cara O quanto mais real você for O quanto mais natural você for Mais sucesso você vai fazer Se você vai para a academia E gosta de treinar Faz vídeos treinando Faz vídeos fazendo aula Faz vídeos bacana Está entendendo? Porque isso ajuda também A ser Na verdade as redes sociais Esse é o quarto Item As redes sociais Elas estão É tanta falsidade na internet É tanta É... Presepada na internet Que a galera Quer algo original Algo que realmente seja real Que as pessoas olhem e digam Realmente essa pessoa existe E aí você consegue Se destacar Nas redes sociais E o quinto e último ponto Para de mimimi Para de mimimi Porque o povo não fala comigo Porque o povo não sei o que Para de me ligar afeto Seja você Quem gostar de você Gostou Quem não gostar Um abraço Certo? Espero ter podido ajudar Espero... É... Dá um joinha aí Curte Tem gente que odeia o joinha Mas aí curte Compartilha Comenta Faz o que você quiser Beijo do Tio Fera Fui Tio Fera Tio Fera